Fala, rubro-negras e rubro-negros do meu coração. Vídeo informativo pós-vitória. Flamengo voltou a somar três pontos no Campeonato Carioca. A equipe principal que mantém 100% de aproveitamento na disputa do estadual. Ontem, uma partida que foi muito mais simbólica do que empolgante. O torcedor ficou até um pouquinho frustrado em relação à intensidade do time, principalmente na segunda parte da partida, mas num resultado muito simbólico, porque o Flamengo venceu com gols de Bruno Henrique e Gabigol. Também teve participação de Arrascaeta. Tem até o momento, na comemoração do gol do Gabigol, que esse trio se abraça. É uma imagem que circulou bastante nas redes sociais, justamente pelo peso e pelo valor dela. Estamos nos referindo a três ídolos históricos dessa geração. Então, são dois jogadores que precisavam provar também, voltar a disputar a vaga com os titulares. Já que, nesse momento, o Bruno Henrique e o Gabigol ainda são reservas na equipe do Tite. Então, um jogo muito simbólico e extremamente importante para a retomada, para a volta por cima desses dois atletas históricos, de que só o Flamengo ganha com eles de volta em campo. Então, também teve um momento muito emblemático nessa partida, que é a entrada dos jogadores em campo. O Gabigol acompanhado de um mar de crianças, que mostra o tamanho desse jogador, principalmente para as crianças dessa nova geração, essas que estão tendo seus primeiros contatos com o Flamengo. Então, uma partida para deixar o torcedor, pelo menos, mais relaxado, respirando de uma forma mais tranquila, com o retorno desses dois ídolos históricos. E mais opções aí para o Tite, para montar esse quebra-cabeça que o Tite tem. Mas, ó, falaremos aqui também de Léo Ortiz, tá? Léo Ortiz, na verdade, e o Igor Coronado, porque são duas pautas que vocês sempre perguntam muito durante a live, né? E alguma novidade com o Léo Ortiz e o Igor Coronado? Qual que foi a situação real entre ele e o Flamengo, se é que teve alguma situação? Então, falaremos dos dois e também mais uma atualização sobre o caso do Mateuzinho, beleza? Deixa o like e compartilha esse vídeo com o máximo de rubro-negros possíveis para que possamos aumentar ainda mais a nossa família e manter o máximo de rubro-negros bem informados, né? Bom, vamos lá. Vamos falar, então, de Flamengo e Léo Ortiz primeiro, tá? A novidade que nós temos não é nada ainda para vocês abrirem a cerveja, estourarem o champanhe, chamarem os amigos para o churrasco. Mas Flamengo e Bragantino seguem se encaminhando aí para um acordo financeiro, tá? Há um otimismo cada vez mais intenso, principalmente porque hoje, quinta-feira, dia 1º de fevereiro, entramos em fevereiro, a maioria das janelas de transferência da Europa se encerram, né? Elas se fecham. E o Bragantino tinha interesse de negociar o Léo Ortiz também com algum clube da Europa para não fortalecer um rival direto, né? Mas com esse fechamento de boa parte dessas janelas de transferências, o caminho fica cada vez mais aberto para que o Flamengo conclua mais uma contratação, cele este acordo, né? Tenha mais um desfecho positivo. Então, as partes, as três partes, na verdade, mas principalmente ali o acordo com o Bragantino financeiro vai se encaminhando pouco a pouco, né? Poderia ser nos passinhos mais largos, mas se encaminham para um acordo positivo. Então, torcedor, só mais um pouquinho de paciência que, aparentemente, tudo vai dar certo. Beleza? Vale a gente lembrar, inclusive, que a última proposta do Flamengo pelo Léo Ortiz foi de 8,5 milhões de euros, tá? E o Braz, no desembarque da delegação rubro-negra, aqui no Rio de Janeiro, deu uma declaração muito breve sobre essa negociação, né? Ele falou que, na verdade, o Flamengo está tentando ver se consegue descer mais um pouquinho essa pedida do Bragantino, né? Se consegue um pouquinho mais de boa vontade dos paulistas. Vamos torcer para que haja um acordo, de qualquer forma, né? Seja por menos ou seja pelos 8,5. Bom, atualizando vocês já também sobre o Igor Coronado, eu ia até deixar para a última pauta, mas já vão me emendar, já que são as duas que vocês mais têm dúvida e que vocês mais questionam, né? Ó, o Igor Coronado foi, de fato, oferecido ao Flamengo. A informação é do GE, tá? E nós conseguimos confirmar posteriormente. Ele foi oferecido ao Flamengo. O Flamengo até avalia esse meia, que tem 31 anos, como um bom jogador, tá? Seria uma boa oportunidade de mercado, só que o Flamengo entende que tem outras prioridades. Então, não faz qualquer movimento para abrir uma negociação pelo jogador, pelo Coronado, que nunca jogou uma partida profissional no futebol nacional. O Flamengo entende que tem, primeiro, a grandíssima prioridade é o acordo com o Léo Ortiz, né? O Flamengo quer um zagueiro, entende que o elenco tem essa carência e essa necessidade pela contratação do zagueiro. Então, tem como uma prioridade absoluta. E também acho interessante dar oportunidades para jovens da base, né? Para que eles possam contribuir, para que eles possam evoluir dentro do Flamengo e até mesmo para que o Flamengo consiga fazer as suas negociações, né? O Flamengo que tem muito essa característica de negociar, negociar bem a sua base. Então, quer utilizar, quer poder botá-la mais em vitrine, dar mais minutagem. Isso inclui jogadores como o Vitor Hugo, como o Lohan, o Matheus Gonçalves, que é um jogador que eu mesmo sempre peço para ver um pouco mais, principalmente do Matheus Gonçalves, que eu gosto muito. Então, o Flamengo entende que essas duas prioridades, a contratação do zagueiro e a oportunidade para os garotos da base, essas duas situações são prioridades antes de qualquer abertura de negócios pelo Coronado. Então, o Flamengo não deve fazer qualquer movimento para contratar esse jogador, apesar de toda a manifestação dos torcedores, né? Teve uma campanha forte e legal para a contratação do Igor Coronado, que não deve vir para o Flamengo, até porque o Flamengo também entende que como ele vem da Liga Saudita, o salário é muito alto, o custo para manter o jogador é muito alto, apesar da oportunidade de mercado. Então, a princípio, por hora, não há nada entre Flamengo e Igor Coronado, além ali só da admiração da parte do Flamengo e do atleta ter sido oferecido, tá? Bom, Mateuzinho, gente, Mateuzinho que parece que vai chegando ao fim mesmo, essa novela envolvendo o Mateuzinho e, ao que tudo indica, ele vai permanecer no Flamengo, tá? Porque o Flamengo não quer mesmo negociar com o Corinthians. O Flamengo não gostou da postura do Corinthians em toda essa situação envolvendo o Mateuzinho, né, na questão do empréstimo, que primeiro foi firmado um acordo de um empréstimo sem custos e logo depois o Corinthians passou a fazer exigências e se recusou a assinar o contrato, né, de empréstimo. O Corinthians também que tem aí agora, pegou nesse início de ano uma fama de caluteiro, né, nesse início não, na verdade, final de temporada, início de ano, por toda a situação envolvendo algumas negociações aí bem polêmicas do Corinthians. O Corinthians também acabou se ligando demais ao Flamengo naquela situação do Gabigol, né, falava do Gabigol com uma certa frequência, isso também desgastou um pouco a relação, mas o estopim para que essa relação tivesse um desgaste entre o Flamengo e o Corinthians foi a situação do Mateuzinho. Toda essa situação muito esquisita, né, muito esquisita, a gente falou bastante sobre ela e aí o Flamengo entende que não deve fazer negócios com o Corinthians, pelo menos nesse primeiro momento. Então, o Pablo, que era um jogador que também interessava o Corinthians, o Corinthians até fez uma oferta para o Flamengo, igualou os 4 milhões de euros do John Texter pelo Mateuzinho, né, ofereceu 4 milhões de euros fixos ao Flamengo, tinha uma ideia de fechar um pacotão com o Pablo e com o Mateuzinho, mas o Pablo seguiu rumo ao Botafogo e o Mateuzinho, como já havia recusado a proposta do Botafogo e o Botafogo também se tirou do negócio, o Mateuzinho acabou ficando só com a possibilidade de ir para o Corinthians, que era o que ele queria mesmo, né. Então, quando ele recusa o Botafogo e o Botafogo também faz o movimento de sair dessa negociação, o caminho para ele ficou mais aberto para fechar com o Corinthians. E o Corinthians aumentou a proposta, igualando a do Texter pelos 4 milhões de euros fixos, só que o Flamengo entende que não deve fazer negócio com o Corinthians. Então, se o Mateuzinho recusou o Bragantino e o Botafogo, agora é o Flamengo que assume as rédeas e acaba recusando negociar esse jogador com o Corinthians e já até comunicou ao staff do atleta que não vai fazer qualquer acordo, principalmente de venda, desse atleta com o Corinthians. Então, a tendência, dentro de todo esse cenário, é que o Mateuzinho permaneça no Flamengo, até porque foi uma decisão dele nessa questão. Então, ele priorizou o Corinthians a todo momento, o Flamengo, em momento nenhum, na verdade, quando tinha a proposta do Botafogo e do Corinthians, o Flamengo a todo momento priorizou a do Botafogo, entendia que era melhor, também queria valorizar ali a sua relação, a sua boa relação com o John Texter, né. Tanto que o Texter apareceu com uma proposta pelo Pablo e fechou muito rápido esse acordo. O Pablo que deve até, inclusive, assinar o seu contrato entre hoje e amanhã, já nessas próximas horas, nesses próximos dias. E não levou o Mateuzinho justamente pela desistência. Então, o Flamengo permanece com três opções, pelo menos nesse momento, e a tendência é que o Mateuzinho seja integrado aos trabalhos do elenco amanhã, porque o elenco recebeu folga hoje e retoma as suas atividades com foco no Clássico dos Milhões, que é no domingo, amanhã de manhã lá no Ninho do Urubu. E o Mateuzinho deve seguir o cronograma normal, porque, de fato, deve permanecer no Flamengo e ser aí mais uma opção para o Tite, pelo lado direito. Quero saber o que vocês acham dessa possível permanência do Mateuzinho, do Coronado também, do Léo Ortiz, se vocês já estão de saco cheio, se vocês estão ansiosos, se vocês estão esperançosos. E amanhã, meu parceiraço, Jonas Stelman, às sete horas da manhã, tem live podcast, tá? Então, fiquem com a gente, estarei presente, inclusive, na bancada. E às sete horas da noite eu venho para encerrar com todas as notícias que vocês precisam ficar sabendo do mais querido. E aí E aí E aí E aí E aí